Boa noite, ministro. Boa noite, Rui. Para começar a conferência, foi-lhe ver uma análise deste triunfo aqui em Tinar. Boa noite. Foi um triunfo difícil. Foi uma boa equipa, um ambiente que nós servimos, que não ia ser fácil. Na primeira parte, a pressão que tivemos a gente a trabalhar e trabalhar, não foi melhor. Era muito bom. A verdade, também, foi um jogo. Estávamos no jogo, eu acho que não temos coisas a dizer, mas não é isso. Não é isso. 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 Obrigado. 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 Obrigado.